1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 E o país de pernas pro ar E o povo todo a se indagar Perguntas que se perdem no ar E o otimista canta e a vida sempre há de melhorar Quero dançar, dançar com você Quero dançar, dançar com você Bem juntinho, agarradinho até o dia amanhecer Quero dançar, dançar com você Bem juntinho, agarradinho até o dia amanhecer E o dia amanhecer E o dia amanhecer E o dia amanhecer Obrigada.